Salve, salve, rapaziada aqui, quem fala é uma fui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu estou aqui para trazer a primeira gameplay de Fortnite para vocês Exatamente, bom galera, inscrito novo aqui no canal, já deixa o like e se inscreve logo aqui no começo do vídeo Então, esse vídeo consiste em que? Isso consiste em uma primeira gameplay do canal que vai ser de Fortnite que tem a gente pedindo E eu fiz aqui com o meu amigo Aria Então por isso, me desculpe pelo áudio zoado, foi uma gameplay aqui que nós ganhamos Eu postei uma vitória, minha primeira vitória no áudio dupla Mas então é isso, vamos lá para o vídeo Mano, tem o cara que é uma picareta do... do Andamaltoqueira, cara O cara que é uma picareta, guarda-chuva lá Matou quantos lá por nada que você tem, o Gabriel? De três Caralho, o maluco é brabo O Gabriel matou dois Agora nós vamos ficar pelas bordas O cara ali na frente, viu? Tem outro aqui também Foi lá para a casa do lado E tem um aqui Você é maluco, ué? Cara, hein? Eu tenho uma visão aérea, meu amigo Eu estou mais ligado agora, né? Vem quem, vai Opa Achou o cara? Não, tem outro aí, né? Onde está? Na casa aí Tem um baú no telhado, tá ligado? Mas eu puxei já? Não, matei um só E o outro? Está aqui? O outro está aí, porque ele só... Ali, ele lá do outro lado, ele está, ó Não, você vai por aqui, eu vou lá por ele Peraí, peraí, peraí Bora, 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 bora Vai, 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 vai pra lá frente Tá Ele está na frente, ele está aí na frente, ele está aí na frente Entrei Cadê o outro? Tá aqui, ó Não ganha Foi na hora que seu tiro meio duvidoso, porque eu não deu tiro, aí na hora cedeu também pegou os dois cara vai tomar negativo ainda um solo e uma dupla um solo e um dupla squad caralho maluco é brabo eu jogo uma granada grande oi passou do meu lado mas tem que vir aqui para baixo cuidado 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 ele tá aqui ele tá aqui em cima de nós tá quase tem um vivo não é um tá na vida já é que está sem vida já que daí todo é um cadê o outro tá aqui o outro atrás aqui 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 atrás aqui ó vai por cima já é possível aí beleza beleza matei um tá lá em cima já tá lá em cima derrubei derrubei não não é tá em cima ainda caiu pra isso aqui tá aqui comigo tá aqui comigo em cima cadê ele velho tá em cima já em cima ele tá com ele tá na vida já mas sim a dancinha da vitória aí sim ó pô caralho você não ia ganhar uma caramba você acreditou não aí sim aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma